A Netflix me convidou para a pré-estreia de O Matador, já faz alguns dias, e eu confesso que nem me lembrava mais que esse filme existia, eu tinha lido sobre ele, mas não era mais do que isso. Foi um evento chique, um lugar chique, com pessoas chiques, meio diferente dos eventos normais da Netflix, mas o importante é que a comida estava boa. Mas eu não estou aqui para falar que a comida estava boa, eu estou aqui para falar sobre o filme O Matador, que depois eu me lembrei de ser o primeiro filme inteiramente brasileiro da Netflix, e é um faroeste. Um bebê é encontrado abandonado e passa a ser criado por um jagunço no interior de Pernambuco que o ensina a sobreviver sozinho, caçar, matar, essas coisas. De repente o jagunço vai para a cidade e nunca mais volta, e o sujeito, agora crescido, decide sair pela primeira vez dos cafundós do Judas, onde ele morava, e ir até a cidade mais próxima para descobrir o que aconteceu. Lá acontecem algumas coisas, ele se torna um matador de aluguel, é o melhor matador da região, e a jornada básica do herói, aqui meio anti-herói, dentro do conceito típico da estrutura dos faroestes. A direção tem um ar de mamãe eu quero ser o Tarantino, e conta até com a participação da Maria de Medeiros, atriz que fez o papel de Fabienne, a namorada do Bruce Willis lá em Pulp Fiction, mas não é tão eficiente nesse sentido de ser Tarantino, de Tarantino mesmo só tem o cheiro. Algumas ideias são divertidas, como a de usar o mudinho como tradutor de um personagem francês, mas não tem muito mais que isso. É preciso ter em mente que temos aqui um filme brasileiro com qualidade de filme brasileiro. Enquanto a fotografia consegue aproveitar o visual do sertão nordestino, em determinadas cenas e em outras, principalmente quando mudamos para ambientes fechados, ficamos com a impressão de que estamos assistindo a uma novela. A computação gráfica é meio tosca, dá pra ver que não tinha dinheiro pra gastar com ela. Tem uma onça, quando em CGI, que parece de plástico e o sangue também espirra em CGI, como em séries policiais ruins. Tem uma casa queimada que me deixou com uma certa vergonha alheia, mas até aí são pequenos detalhes. Eu costumo reclamar que o grande problema dos filmes brasileiros é não saber dosar a emoção. Nos momentos a gente está aqui, em outros momentos a gente está aqui, no momento seguinte a gente está aqui de novo, não tem um equilíbrio no roteiro, mas esse não é o problema de O Matador. Eu não gosto muito da ideia de ter um narrador pra facilitar a vida de quem assiste, mas isso também não me incomoda e é até bem usado. O enredo é equilibrado e os personagens tem seus papéis bem definidos e até bem desenvolvidos. O problema mesmo está na montagem do filme. Existe uma tentativa de fazer uma narrativa pouco linear, parece que a ideia era contar pequenas histórias, mas isso não fica exatamente claro e a edição deixa um pouco mais confuso. Algumas histórias de alguns personagens começam e terminam do nada. O cabeleira, que é o personagem principal, desaparece do enredo em determinado momento. Aí tem um arco com uma personagem chamada Fernanda e seu irmão doidinho, que parece ter sido enfiado apenas para encher linguiça. A verdade é que O Matador não me incomodou, e eu não consigo dizer que é um filme terrível, pois não é. Eu entendi a proposta e aceitei os problemas. Quando a gente para para pensar que o cinema brasileiro raramente se arrisca para fazer um filme de ação, o resultado de O Matador é até interessante. Vamos pensar pelo lado positivo. Quando foi a última vez que você assistiu a uma ficção científica brasileira? Na Netflix, com 3%. E quando foi a última vez que você assistiu a um filme brasileiro de Far West? Agora, na Netflix, com O Matador. Depois de Tropa da Elite, a gente não teve nenhum filme de ação bom o suficiente para competir com o mercado mundial, então não tem como tapar o sol com a peneira. A gente precisa melhorar, o cinema brasileiro precisa melhorar bastante, e a gente deveria aprender até com os irmãos Argentinos, que fazem um cinema dramático e de ação que tem alguns bons momentos e às vezes, pelo menos no drama, eles conseguem ser melhores do que o cinema americano. Mas pelo menos surgiu um estúdio que tenta fazer algo diferente das comédias brasileiras com cara de novela da Globo. Agora é torcer para a Netflix não desandar. Curtiu o conteúdo deste vídeo? Não saia antes de clicar no joinha, clica agora, vamos bater a meta de cinco mil likes neste vídeo, coisa que eu acho pouco provável porque ninguém vai querer ver O Matador. O que mais te incomoda nas produções brasileiras? Deixe a sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento e, gente, já que vocês não se transformam em apoiadores do canal, pelo menos me ajude a ter mais seguidores no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Vai lá, segue o Nerd Rabugento no Instagram e ajude o canal a crescer. O Nerd Rabugento produz cada vez mais e melhores vídeos com conteúdo graças ao apoio de vocês no Apoia-se, muito obrigado a quem apoia e continue a ajudar o canal. Se você quiser continuar a assistir aos vídeos do canal tem várias playlists para você explorar. Clique em uma delas e divirta-se.